Música A Fundação Cultural Palmares certificou 17 comunidades que se definem como remanescentes de quilombo nos estados de Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Bahia e Amapá. Essa certificação favorece o acesso das comunidades a políticas públicas e programas sociais do governo federal e também é a primeira etapa para que as comunidades recebam o título definitivo de terra quilombola que é concedido pelo INCRA. De Brasília, João Pedro Neto.